Boa noite galera, beleza? Então galera, na segunda-feira a gente combinou que se não desse para terminar o exercício do blackjack até segunda passada, eu iria resolver o exercício e depois passar um vídeo novo para vocês, que é o vídeo que eu estou fazendo agora. Então as funções que ficaram faltando no nosso programinha lá foi a função 4, 5 e 6, o SolRender, o ShowMoney e o Bet. Eu copiei essas três funçõezinhas aqui no Sublime para me orientar e aqui estão as funçõezinhas. O SolRender eu vou jogar para baixo, que eu achei mais fácil fazê-la por último, depois vou explicar para vocês porque. Aí tem algumas coisas que a gente vai ter que modificar no nosso programa original, porque assim, eu comentei para usar bastante variável global. O dinheiro vai ser global, aí a variável funciona mais complexa, o dinheiro vai ter que diminuir de maneira global também, eu vou chamar uma variável global no programa e ela vai sendo decrementada conforme o cara for perdendo dinheiro ou incrementada caso ele ganhe, né? E eu acho que a rende também era bacana a gente colocar ela para fora desse main, de uma maneira que ficasse fácil, visível, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos primeiro dar uma reestruturada nesse programa da seguinte maneira. Eu tenho aqui o deck e eu tenho rende, eu vou ter que criar esse deck fora desse main, eu vou criar ele aqui, tá? E eu vou colocar ele com um nome maiúsculo que é uma convenção da galera do Python, que eles usam esse tipo de convenção para saber que é uma variável global, tá? Ó, eu vou puxar todas essas funções para fora, aqui eu só vou printar o deck, é, a rende vai ficar aqui fora também, rende, deck, é, aí a, essa função pode ficar aqui dentro, que é o show rende, só as estruturas de dados a gente vai deixar do lado de fora, tá? E até esse shuffle aqui, eu posso fazer ele aqui dentro também, não teria problema nenhum, é, o points, o points, eu posso deixar para fora e modificando ele, se bem que aqui é só para mostrar os points de acordo com a rende, ela não é bem uma variável que vai armazenar dados e tudo mais, que eu vou precisar decrementar ela, incrementar ela, cada vez que eu chamar, quem vai fazer isso é o show points, é, então show rende, e aqui eu vou pôr rende, né? E aí, primeiro a gente vai ver se está tudo funcionando bem, né? Ó, 27 testes passaram, 0 falharam, então está funcionando perfeitamente bem, tá? Agora, é, agora vamos fazer o seguinte, a função show money, eu vou criar uma variável, chamada money, uma variável global, que, é, para usar, é, um monetário, coisas monetárias, no Python, existe um formato mais legal que o float, chamado decimal, from decimal, import decimal, esse décimo, ele trata melhor a precisão de casas depois da vírgula, de uma forma bem mais precisa que o float, mas, acreditou eu, por ele ser mais preciso, ele pesa um pouco mais no sistema, mas, é, mas é um peso que compensa, porque, quando você começa a trabalhar com, com números, muito grandes, depois da vírgula, o float, às vezes ele se perde, é, cada máquina, ele calcula de uma maneira diferente, é meio perigoso isso, é, principalmente, tratando-se de dinheiro, né? É, você pode perder, pequenos centavos a cada, é, operação, e, no montante, isso vira, bastante coisa, tá? Então, é, eu vou deixar o money, o deck, e o hand, aqui fora, são três variáveis, que a gente vai considerar elas como se fossem globais, certo? É, então, eu rodei o teste, né, e agora, vou rodar o programa, para ver se vai ficar tudo bem, bom, tudo bem, é, três cartas, points, só tem, uma coisa diferente, show, carn, print, tá, print deck, tá, printando o baralho, three cards, é o show hand, e o points, eu, são os pontos, que eu calculei até agora, então, tá tudo bem, por enquanto, é, aí, o show money, a gente vai, primeiro, escrever o teste, como sempre, como a gente sempre faz, né, show money, é, e vou colocar, é, abre e fecha parênteses aqui, porque eu não quero argumento, quero mostrar o dinheiro que eu tenho no momento no programa, então, eu não preciso passar argumento, teoricamente, isso aí vai ser uma variável global, é só eu printar ela, não vou ter problema nenhum, é, s from 2000.00, inicialmente, né, eu quero que eu printe dessa maneira, aí, eu vou criar aqui, def, show money, print, é, s from, aí, 2.2f, se eu não me engano, essa, isso aqui, é pra gente, mostrar duas casas depois da vírgula, eu vou testar pra ver se é isso mesmo, mano, certo, teoricamente, seria assim, que a gente resolveria, o nosso problema, é, vamos ver se o teste tá passando, passou, aparentemente, tá tudo funcionando, né, eu tenho aqui, 2000.00, o show money, tá imprimindo exatamente isso aqui, senão o teste daria problema, se eu colocasse 1 aqui, o teste vai dar problema, certo, então tá funcionando perfeitamente, ó, zero, é, o que é legal de falar, é que o Python, ele lê as funções, é, e ele lê o money que tá aqui fora, então, tanto faz eu colocar esse show money antes ou depois dessa variável, perceberam? que a variável tá sendo criada depois do, do, da função, certo, então, o Python consegue enxergar, é, o, o money que tá aqui embaixo, porque o Python interpreta o script inteiro primeiro, e depois ele executa, então ele sabe que o money tá aqui embaixo, tá, Então, o show money está funcionando Aparentemente Então vamos fazer o seguinte Eu vou aqui E vou digitar show money E eu quero ver Se ele me mostra o dinheiro que eu tenho Agora eu vou executar o programa Olha lá Mostrou o dinheiro que eu tenho Olha lá, dois mil Para ficar mais legal Acho que eu vou colocar uma mensagem melhor aqui Eu vou colocar Your Se eu colocar your money Meio que vai ficar diferente do resto Porque o point se eu coloquei só Só o valor dos points O que eu posso fazer É diferente Eu acho que o carinha melhor É fazer um return aqui Fica mais legal Return Só que daí eu tenho que mudar lá em cima Para que isso aqui fique dessa maneira aqui Retornando uma string Ou também Posso fazer com que ele retorne Somente o número Que vai ficar mais parecido com o show points Fica mais legal E daí eu não faço esse format Eu só retorno o money Só que se eu retornar o money Eu acho que ele vai retornar um décimo Vou testar aqui Eu acho que ele vai quebrar o teste É, realmente Ele esperava receber isso E ele recebeu um décimo Dessa maneira Então Vamos fazer com que ele Devolva um décimo Tá No teste aqui Olha lá Agora funcionou o teste É Eu vou fazer aqui No show money Deixa eu ver como é que eu tinha colocado Não será saldo atual em dinheiro Saldo inicial Representado por uma variável simples Que será lida com uma variável global É Queira ou não Eu não estou quebrando O que eu pedi no exercício Tá Então aqui Só vou fazer diferente Colocar money Vai ficar bem parecido com o show points E não ficar Uma coisa diferente da outra Que eu acho que fica estranho assim Your money Aí eu coloco aqui 2.2f Format Money Ó que beleza Aí fica bem tranquilo Só que também Aqui Vamos dizer que Essa função Ela está sendo meio burra também Meio mal usada Como eu estou usando O money aqui Como uma variável global Teoricamente Esse show money Não precisaria ser dessa maneira Eu poderia retornar o money direto Aqui né Ó E daí eu não preciso nem de função Ó Vamos fazer esse teste Opa Ah tá Não Aqui eu não quero executar o teste Eu quero executar o programa Ó lá Your money 2.000 Posso pôr esse frão aqui Ó lá 2.000 Porque não tem lógica nenhuma Nesse show money né Ele está sendo bem Bem mal usado né Então por enquanto Acho que eu vou deixar assim Que vai ficar mais legal E daí eu não preciso nem fazer um teste Tipo show money Tá Preciso nem ter a função Show money Acho que assim fica melhor Eu não sei o que vocês acham aí Depois vocês me dão A opinião de vocês Tá Mas o show money Seria legal ser uma função Se ele tivesse Alguma Alguma coisa pra fazer dentro dela né Como a gente faz com show points Show points é um cara Que tem um cálculo aqui Meio complexo e tudo mais O money é uma Pode ser uma variável global só Então não sei se compensa fazer isso A não ser que eu mande imprimir já Essa mensagem Né Mas aí teoricamente Eu teria que fazer isso no points também Pra ficar igual Ó Não sei né É Acho que eu posso até Mudar o points O que vocês acham Acho que talvez ficaria mais legal Eu vou Tirar esse point aqui E aí Esse cara aqui Vai ter que me retornar Dessa maneira Aqui Tá E eu tiro o return Não sei o que vocês Vão achar disso É que show Dá a impressão Que ele realmente Vai mostrar alguma coisa Ele não vai retornar Os pontos né É Isso é uma questão De definição Acho que fica mais legal assim Aí eu ponho show rent Show points Né Fica todo mundo No mesmo padrão Fazendo a saída com print Ó Porque esse aqui já tem um print também né Aí esse aqui vai ter um print E daí O Death Show money Ele vai Printar isso aqui pra mim Exatamente como tá aqui Show money Opa Não preciso pôr money Bem Acho que assim Fica legal Me curta um pouco O que a gente tava fazendo No main aqui também né É Aí eu tenho que mudar meus testes Né Senão não vai funcionar Vamos criar aqui Vamos criar aqui Show money Your money 2000.00 É Vai aqui eu ponho Test Show money É No show points Vamos mudar um pouquinho Vamos mostrar points E o valor de pontos Points Acho que eu pus dois pontos Pus dois pontos E aí Points Points Cards Beleza Aqui eu acho que vou colocar só money Né Money Your money Senão fica Diferente do padrão também Só pra gente manter um padrão aqui né Porque eu sou um pouco chato com isso Mas Eu acho que é o mais legal Vamos ver Ó Funcionou Vamos ver se o teste passa Ó Todos os testes passando também Então Dei uma reestruturadinha no programa aí E criei O Show money Né Então Eu vou fazer um Commit Commit Add Db Commit Minus m Restructuration And Create Show Money Deixa eu tirar a câmera daqui Restructuration And Create Show Money Tá Acho que tá bacana Get Push Origin Master Opa Opa Git pool Origin Master Acho que deve ser o commit de alguém Que não estava aqui Comigo Acho que o Felipe andou Adicionando alguma coisa faz pouco tempo Bom Vou dar um git push agora Beleza Status Sempre que vocês verem essa mensagem Rejected Quando vocês fizerem um push É porque vocês esqueceram de fazer o pool antes Igual eu Quando você fizer o pool Ele vai fazer o merge Do repositório Que está lá no git Na sua máquina E aí ele vai marcar da seguinte maneira Merge branch master Aqui no meu Caramba O Felipe está com vários problems Olha os commits do Felipe Problems 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 Felipe Por favor Se tiver com problemas E-mail me depois Ou Comenta no blog Alguma coisa Tipo Dá um ar da graça Que eu dou uma ajuda pra você É Beleza Então Acabei de comitar Aquele código Que eu fiz Daí Vamos ver aqui Está comitado Está bonitinho Agora vamos fazer o seguinte Vamos partir pra próxima função Então essa aqui eu vou considerar como Morto Agora a função bet Essa função bet É muito da hora Essa é uma das funções mais complexas E legais do jogo Nela você deverá ver seu saldo atual Em dinheiro E comprar o número de fichas correspondentes Com a aposta em dinheiro Imagine assim Eu tenho dois mil reais iniciais Posso comprar fichas de um Cinco Vinte e cinco Cem reais Eu posso comprar fichas Por enquanto A hora que eu quiser E bem entender Certo É Por enquanto Porque Quando a gente estabelecer O jogo em si Vão ter turnos Porque você pode comprar As fichas Né Se o meu dinheiro for menor Do que o valor em fichas Que eu quero comprar Eu não posso comprar Hum Certo Então É Vamos fazer o seguinte Eu só vou pegar Aqui uma Uma colinha Que eu tenho Que eu já tinha resolvido Esse exercício Só pra não sofrer tanto Porque já tá ficando Tarde E minha cabeça já não tá funcionando direito É Só um minuto Deixa eu ver aqui Nossa que bagunça Preciso arrumar Esses meus códigos Uma sequência melhor Até pra passar Pra vocês Caramba Pera só um minuto Aí galera Bem Eu vou fazer do zero Não achei exatamente o código Que eu queria Eu venho perder muito tempo Procurando É Então a função Bet A gente Vai ter que passar É Qual a ficha A gente quer comprar Primeiro Como argumento Porque eu posso comprar A ficha de 1 De 5 De 25 E de 100 Né Eu vou chamar Esse argumento De Coin 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 Ficha em inglês Vamos ver Coin é moeda Ficha Record Plug Card Card vai complicar Né Counter Contador Poker Chip Poco 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 Chip Nossa É Bom Eu vou chamar de Coin Coin Acho que é Coin É Moeda Putz cara Não sei como é que eu chamo Ficha Plug Card Toque Card Vai ser complicado Né Plug Também é complicado Bom Vou chamar de Coin Por enquanto Que eu não arrumei o nome melhor Se vocês acharem o nome legal Então vai fazer assim É Bet E aí eu vou passar aqui É Eu posso até passar o valor em fichas que eu quero comprar Eu tenho dois mil reais em si Ah se posso comprar ficha de um Cinco Não mas eu acho que o melhor é eu passar a quantidade de fichas Deixa eu ver como é que eu tinha feito isso Cara Vou ter que achar isso Pera aí Que agora estou ficando confuso É Find.iname Postar Acho que era isso o nome que eu tinha dado Aqui Só um minuto Ah Beleza É Tá Eu tinha feito como Aposta Chamado de Aposta A aposta Ela poderia ser De no máximo 200 por turno Isso eu não escrevi né Então vou fazer de uma maneira mais simples aqui Para não sacanear vocês também Vou fazer do jeito que eu estava pensando Chama de Coin É É E aí eu posso comprar As fichas Ah Detalhe Não é coin aqui né Eu tenho que comprar Vou passar 100 primeiro É Aí Eu vou retornar aqui O O que que eu preciso retornar Na verdade eu posso Retornar As fichas que eu comprei Mas a ficha que eu comprei Bom O bet Já é Aposta Hum Essa função Ficou mal definida né Não sei se vocês tiveram uma dúvida Quando vocês leram o exercício Mas agora que eu percebi Ela ficou Bem mal definida O jeito que eu escrevi ela É Vamos Basear No que tem aqui Eu tenho 2 mil reais iniciais Posso comprar fichas de 1, 5 25 e 100 Posso comprar fichas por enquanto A hora que eu quiser Bem entender Meu dinheiro for menor Do que o valor de fichas Que eu vou comprar Eu não posso comprar Então Eu vou passar aqui 100 reais E Praticamente O meu Show money Quando eu rodar ele de novo Ele vai ter que ter menos dinheiro Certo Ele vai ter que ter 1.900 Vamos fazer assim Tá E eu só vou poder Inicialmente Comprar ficha de 1, 5 25, 25 e 100 Certo Não mais E não menos É Test Bet Vamos fazer do modo simples Primeiro Aí Vamos rodar o nosso teste Rodando o nosso teste Opa Aqui O que vai acontecer Name Bet Is not Defined Porque a gente não definiu O nome Vamos criar Então Um nome Bet Bet Igual Non Vamos rodar o nosso teste De novo Type Error Non Type Object Is not Callable O bet Precisa ser um Callable Né Esse cara Ele não é um Callable Para ele ser um Callable Tem que ser um Objeto Chamável Ou Uma função Que também É um objeto Chamável Né Então Vamos lá Return None Agora tem uma função Chamada Bet Que retorna None É Aí Type Error Bet Takes Zero Positional Arguments But 1 As Given Ou seja Eu passei um Argumento Mas eu não estou Usando esse Argumento Aqui É Então Eu vou ter que Declarar um Argumento Aqui Vou chamar de Coin Por enquanto É Beleza Daí Vamos rodar De novo Ó O que que aconteceu Aqui Ele esperava Agora Receber É Ele esperava Que o show money Mostrasse 1.900 Mas ele mostrou 2.000 Hum Então Por que que ele mostrou 2.000 Porque eu estou retornando None aqui Esse cara não fez nada Com o money Né Então o que que ele vai ter que fazer Ele vai fazer money Primeiro A gente vai ter que verificar Se ele recebeu a ficha Da maneira correta Tá Então As fichas Permitidas São 1.5.25.100 É É If coin In 1.5.25.100 Ok Tá If coin Not in É Raise Reception É Ficha 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 In Válida Para Aposta Esse Erase Ele vai levantar Um erro E vai estourar Na cara do usuário Aqui Tá É Quando ele Passar um valor De coin Que seja Diferente De 1.5.25.100 A gente até pode testar isso No nosso teste Aqui também Quer ver Ó O bet 30 Por exemplo O 30 Tem que levantar Uma exceção É Eu não sei Como é Que a gente Vai poder Tratar Isso Aqui É Não sei Se Bom Eu não vou fazer teste Para isso Por enquanto Tá É Porque aqui No Unit Test Ele é Meia limitado Para esse tipo De coisa A gente precisa De uma ferramenta Melhor Para a gente Tratar Esse tipo De coisa Eu posso até Marcar aqui Para a gente Não esquecer Depois Quando a gente Estiver Começando a usar O unit test A gente precisa Ver isso aí Vou por Bet 30 É Test Raise Exception Tá Test Bet Raise Exception Vou colocar aqui Como comentário Isso aí Perfeito Então Quando eu receber Um valor Que não seja 1, 5, 25 e 100 Vai dar uma exceção Se não Ele vai entrar Aqui Nessa Na parte de baixo E vai fazer o seguinte É Money Não If Money Maior Ou igual Coin Eu vou Subtrair O money Coin Tá É Daí Eu vou retornar A minha aposta Return Coin Essa aposta Ela teria Que ser Cumulativa Aqui Nesse Money Eu vou ter Que usar O global Money Senão Eu não Vou conseguir Subtrair O coin Dele Tá É Então O que vai acontecer Aqui Eu tô Olhando Se o coin Não tá Nesses valores Se ele Se ele não estiver Nesses valores Aqui Que são os valores Permitidos Ele vai levantar Uma exceção Aí Depois Se o dinheiro For maior Igual A coin Eu vou fazer Aqui Money Menos Coin E daí Eu dou Return Coin Né Se não Eu dou Um return Noni Dou um return Noni Por que É Se O money Se eu não tiver Dinheiro Pra aposta Eu não vou apostar Nada Tá Então eu não vou retornar O coin Eu vou retornar Noni Certo Por enquanto A gente vai fazer Dessa maneira Bem simples Aqui É Então o bet Aqui Ele não vai retornar Mais Tipo Noni Vai retornar 100 Tá Vai retornar 100 E o show money Tem que Tem que diminuir Né Então vamos ver Se funcionou Ó Funcionou Perfeito Tá Então Eu vou Pegar Aqui Agora É E vou Escrever Ela no nosso Main Pra gente Ver como é Que fica Bet 100 Bet 30 Daí Eu vou mostrar O show money Aqui Bet 30 Ó O bet 30 Ele vai levantar Uma exceção Tá Vamos ver aqui Como é que vai funcionar Isso Só pra vocês terem Uma ideia Ó O que que aconteceu O Quando ele Ele fez o O bet 100 Ele passou Quando ele fez o bet 30 Ele levantou uma exceção Aqui ó Ficha inválida Para Aposta Tá Só pra vocês entenderem Como é que tá funcionando Aquela questão da exceção Certo Ele para o programa Se eu não tiver Tratado essa exceção Eu poderia tratar Aqui também ó Vou tratar aqui Só por exemplo Pra vocês verem Como é que funciona Try Accept Print Accept SE Print E Ele vai mostrar A mensagem da exceção Pra mim Print Accept Exception SE Ó No 30 Ele vai levantar uma exceção E vai mostrar aqui Pra mim a exceção Só que quando eu trato a exceção Ele continua o programa Tá Aqui não tá o tratado Então ele para Estoura a exception Na sua cara E para Ele não continua Como aqui a gente colocou Um try Accept Bonitinho E mostrou o erro Na tela Ele vai continuar Até o show money Ó lá Ficha inválida Para aposta E ele Tirou 100 reais Aqui Tá Esse money Tá errado né Que é dinheiro Se bem que Tá Cards Points É É Vamos colocar money Mesmo Por enquanto É Invalid Coin To Bet Vou colocar em inglês Também Só pra manter o padrão Invalid Coin To Bet Pronto Só pra manter o padrão Tá Tudo em inglês Programa inteiro Até as mensagens Bom Então Sucesso O bet Tá implementado Da forma bem simples Não tem tanta regra Do Do jogo de 21 Mesmo Mas Tá Funcional Tá Tá removendo os valores Que tem que remover E Se eu remover Mais vezes Também Ó Ele vai remover O que seria legal É se essa aposta Fosse Cumulativa Né Que aqui Eu tô apostando 400 reais Só que ele vai considerar 100 Que eu tenho uma ficha de 100 Só Entendeu Numa Próximo momento A gente pensa nisso Certo Ó lá Diminuiu Tá 1600 Agora Posso até fazer aqui Um Uma Uma List Comprehension Se eu quiser Ó É Põe aqui Coins Igual For Nada In Range 4 Ficava parecido Com o nosso Range Lá Tá vendo É Total Bet Vou colocar aqui Aí ó Print Total Bet Ó Vamos ver Ó Eu tenho 4 fichas de 100 É Vou colocar aqui Só pra ficar legal Vou colocar My Coins Aí já dá uma ideia Melhor do que a gente Tá fazendo aqui É Ó My Coins 100 100 100 100 E aí eu tinha o dinheiro De 2000 E agora Tô com 1600 Legal Bem Então tá funcionando Nosso cara Vou dar o teste Novamente Só pra ver A gente não quebrou nada Tá tudo Normal Ó Vou dar um teste aqui Quando o teste Não retorna nada Porque tá tudo Funcionando Mas Não podemos esquecer Que tem o menos V Se quiser olhar Com mais detalhes Né Bom Beleza Então resolvido O batch Né Agora vamos resolver O surrender O surrender Cara A gente vai fazer Ele Só que O teste dele É meio chato Também Porque ele vai Levantar Uma exception E vai cair Nesse mesmo caso Aqui do teste Bat Raise exception Tá Eu vou fazer Aqui Surrender Nada E Beleza Já era Só que Vocês vão ver Que não vai dar Muito certo Esse teste aqui De acordo Com o que eu tô Pensando na minha cabeça É Death Surrender É Aí o surrender A gente vai Fazer Vai mostrar As cartas Mostra Os pontos Que você Conseguiu Até agora E finaliza A execução Do jogo Então A gente vai ter A nossa REND Que é Global Só que Como eu não vou Alterar A REND Acho que se eu Passar só A REND Assim Beleza Eu tenho que Colocar esse Global Quando eu Vou alterar A variável Tá vendo Se não Ele não Reconhece A variável Aqui dentro Eu vou tentar Fazer só A REND Assim Dessa maneira Show Points Só pra gente Ver se a gente Vai obter Sucesso Points E agora Mostra Os pontos É Mostra Os pontos É Se bem que Ele já vai Mostrar os pontos Nesse print Aqui né E daí Vai finalizar O programa Então Vou fazer Assim Show Points Que eu não Preciso mais Pegar os pontos De acordo Que a gente Defini Daí Eu vou Fazer um Raise System Exit É aqui Que vai dar Problema O nosso Test Porque o Raise A gente Não Tá tratando No Doctest Inclusive Deixa eu Fazer um Negócio Aqui Antes De Vou salvar Isso Que eu Fiz Num Outro Pedaço De Outro Editor Aqui Outro Janelinha Esqueci De fazer Um Negócio Importante Esqueci De Comitar É Bom Comitar Separadamente Assunções Que a gente For Fazendo Que isso Aqui Só Trata Do Bet Esse Código Tá Vendo Até Esses Pontinhos Verdinhos Aqui No Sublime Me Comitar Primeiro Para ficar Organizado Git Add Blackjack Git Commit "-m Add Bat Function Git Push Origin Master Beleza Tá Agora Está Comitado Vamos Devolver Lá O Test Devolver O Test E Vamos Devolver A Função Ó Então Vamos Rodar Ela Aqui É Ó Doctest O que Que Aconteceu Aqui Ó Ele Deu Um Raise System Exit Só Que Ele Não Estava Esperando Receber Esse Raise Lá Naquele Pedaço De Código Que A Gente Tava Tratando Certo Então Eu Recomendo Por Enquanto A Gente Deixar Esse Test Em Segundo Plano E Colocar Aqui Ó Test Surrender Raise Tá Que Esse Cara Ele Levanta Aqui Como Se Uma Exceção Só Que Na Verdade System Exit Ele É Um Cara Especial Do Python 3 Que Ele Finaliza O Programa Entendeu Se Eu Colocar Ele Por Exemplo Aqui O Surrender No Começo Do Meu Main Que 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 Vai 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 Matar Isso Aqui Tudo Vai Rodar Essa Primeira Linha E Vai Sair Do Sistema Quer ver Ó Ó Ó Ó Ó Points Só mostrou Os points Tá vendo Então É Caramba Só tá dando 6 Pontos Poxa Tá estranho Isso aí Por que Será Será que Eu tô Sem sorte Assim mesmo Bom Acho que Sim É Eu vou Pôr Esse Surrender Então Ó Aqui ó Depois Desse Print Ah Nosso Baralho Não Tá Sendo Embaralhado Cara Ó As Três Cartas Que Tão Vindo Sempre No Show Hand Ó As 2 E 3 É Porque Tá Embaralhando Aqui ó Então Vou Embaralhar Aqui ó Senão A gente Vai Sempre Pegar A Mesma Mão Isso é Chato Bem Então Vamos fazer Aqui Ver se Tá Funcionando Agora Tá Funcionando Points 24 11 14 Beleza Agora Tá Funcionando Corretamente Foi aquela Hora Que eu Reestruturei Que eu Não percebi Que eu Tinha Feito Isso É O Shuffle Tem que Vim Depois Do Deck Senão Ele vai Pegar O deck Sem Embaralhar Né E Essa Função Que Puxa As Cartas Aqui A gente Tava Fazendo Com Pop A Hit Né E Ela Vai Pegar As Três Primeiras Se Você Embaralhar Porque Ela Vai Fazer Pop 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 Vai Pegar As Três Primeiras Tá É Bem Então Tá Funcionando Perfeitamente A Gente Pode Até Testar Melhor Aqui E Puxar Mais Uma Cartinha Puxar Mais Que O que Daí Vai Acontecer O show Point Vai Estar Diferente Aí O Points Do Surrender Vai Ser Diferente Do Points Do Show Points Quer Ver Ó Ué Ah Não Funcionou Peraí O Hit Ah Mas é Que eu Tenho Que Acrescentar Essa Carta No Rende Rende Ponto Append Agora Acho Que vai Funcionar Aí Agora Funcionou Então Aqui Ó Eu vou Escrever Aqui Add One More Card On Rende To Verify É Funcionamento How Surrender Works Tá Então Adiciona Uma Carta A Mais Na Mão Para Verificar Como A Função Surrender Funciona Como Surrender Function Works Beleza Porque aqui ó O show Points Vai ter Três Cartas E aqui Vão ter Quatro Cartas Aí Os pontos Vão ser Diferentes No Surrender Porque o Surrender Vai chamar O show Points De novo E vai Finalizar O Programa Só isso Que ele Faz Olha lá Que beleza Até posso Colocar aqui Uma brincadeirinha Print Finish Program Por Finish Só Olha lá Finish Finish With With Finish With Points 32 Beleza Terminamos O exercício Básico E depois Agora Vem a Parte 2 Do exercício Que a gente Vai fazer As coisas Mais legais E deixar O jogo Jogável Mesmo Tá Isso aqui Creio que Deu pra vocês Sentirem Como é Que é O negócio Como é Que vai Funcionar O jogo O teste Ficou grande Pra caramba Que louco Depois A gente Vai reescrever Isso aqui No unit Test Na segunda Feira Pretendo Tá Porque Esse teste Que ainda Não tá legal Pra gente Começar a escrever O programa Mesmo Vai dar Muito trabalho Pra fazer Algumas coisas Tá Então É isso aí Pessoal Vou ficando Por aí Aqui já é Meia noite E 14 Agora Por isso Que eu tô Com essa voz De sono Não é De mentira Tô com sono Mesmo Mas é isso aí A gente Vai ficando Por aí Segunda Feira A gente Se vê Eu vou Comitar Essa última Alteração É A alteração Que eu fiz Foi no Surrender Git status Git ADD Blackjack Git Commit Menos M Edge Surrender Function Git Push Origin Master E eu espero Que vocês coloquem Os códigos De vocês No github Viu Até agora Só o felipe Colocou Só tô vendo O nome do felipe No log Eu sei que vocês Terminaram Vinicius Elton O Thiago Os três Eu sei que terminaram Então por favor Só submeta No github Os nomes de vocês Estão até aqui Nas pastinhas Já Tá fácil Certo Então é isso aí Galera Falou aí Boa noite Até mais Até segunda